Ó, o Guilherme mandou um áudio aqui, o Guilherme do canal Música e Motovlog me mandou um áudio que ele tá indignado que a moto dele já começou a aparentar algumas ferrugens e ele tem uma CB300F então já tá dando alguns probleminhas aqui e ele me mandou um áudio, vou colocar aqui pra vocês ouvirem depois eu já vou colocar as imagens, beleza? Bora lá então Tá aí Marlon, tirei fotos melhores aí porque agora dá pra ver melhor né? É ferrugem mesmo chamei o vizinho meu aqui da frente, ele tem moto também, aí ele constatou que realmente é ferrugem nessa abraçadeira aí né? Nessa peça aí, então eu tirei foto aí de vários ângulos aí pra você ver se você quiser mostrar na live pode mostrar, fica à vontade aí tá? É até uma utilidade pública você mostrar isso pra galera porque muita gente de repente não sabe igual a minha assim, eu não sabia né? Que tem que jogar um desengripante aí eu não sabia, eu vou jogar, mas eu queria mostrar isso daí lá na Honda entendeu? Porque essa moto eu peguei no mês 5 né? E a gente tá no mês 1 de 2024 né? Peguei no mês 5 de 2023 então só um mês de uso né? Não completou nem um ano ainda e já tá dando ferrugem quer dizer tipo, essa peça não deve ser muito boa né? É o que a gente constata, é a conclusão que a gente chega porque tipo assim, isso foi o que eu consegui encontrar na moto limpando cada pedacinho dela e tal, agora tem partes dentro da moto que são inacessíveis e se tiver ferrugem? A gente fica com medo né? É verdade Então, eu não sei como proceder numa situação dessa sabe? Eu vou mostrar lá na Honda e ver o que eles falam e se eles trocam essa peça ou não, não sei também se trocar essa peça por outro igual, acho que vai dar o mesmo né? Acho que vai ferrugem Exatamente Então assim, não gostei de ter encontrado isso na moto, com meses de uso né? E servei de alerta aí pra quem tem a moto também Beleza Marlon? Se você quiser mostrar na live aí fica à vontade, beleza irmão? Tamo junto Beleza Guilherme, obrigado pelo teu áudio viu meu querido? Vamos mostrar aqui pra galera? Gente, dá uma olhada Ó, essa aqui são as imagens que o Guilherme mandou Tá? Vocês podem ver aqui ó, que é na base aqui de sustentação bem ali na na parte inferior ali do painel né? Na lateral esquerda Então a gente pode ver uma foto aqui a gente pode ver de outro ângulo também bem na parte superior ali da bengala que ele já tá reclamando de ferrugem nessa parte né? Afinal de contas não deveria ter mesmo ferrugem aí né? Até teve um áudio que ele me perguntou ó, será que eu deixei de cuidar um pouco disso aqui? Mas eu acredito que não né? Porque Honda não tem esse histórico de ficar enferrujando e o Guilherme não mora nem perto do litoral meu amigo nem, bom eu acho que ele não mora né? Não, acho não, ele não mora perto do litoral já começou a apresentar bastante ferrugem olha isso daqui isso aqui é complicado né? Olha isso aqui Saiu até a tinta da parada ó, tá vendo? Saiu até a tinta já então cara, nossa vida é complicado demais né? A gente vê ó, mais ferrugem do outro lado aqui isso aqui velho e mesmo se levar lá na Honda pra Honda trocar isso aqui eles vão pôr a mesma peça e trocando peça por peça deixa essa aqui mesmo né? deixa essa deixa essa aqui mesmo aqui ó, outra enferrujadaça também é isso aí cara ó outra peça muito enferrujada então aqui por dentro ó olha isso aqui é, não tem como enferrujou legal mesmo tem pra onde né? e a galera que compra a Honda já tem que ir se preparando pra casos assim cara isso aqui é uma CB300F ABS tá? vermelha e o Guilherme é um inscrito aqui do canal que tá com a gente faz muito tempo também é, o Guilherme ele participa das lives aqui há muito tempo então ele me mandou isso aqui pediu pra mim compartilhar é, com vocês pra mostrar pra galera que Honda a Honda ela tem suas motos as motos tem a sua a sua credibilidade aqui no Brasil né? porque afinal de contas são anos e anos aqui no mercado brasileiro mas de uma coisa a gente não pode negar que isso daqui que vocês viram é justamente né o reflexo do enxugamento de custo né? a gente pode ver que é, várias isso aí é um dos casos viu pessoal já tem inúmeros casos esse B300 dando problema na suspensão dando inúmeros problemas também na parte de painel que deu problema também a gente viu recentemente lá no Bem Mendes no canal do Bem Mendes que o cara foi na Honda o painel dele apagou ele foi na Honda a Honda pediu outro painel pra ele mandaram da versão CBS sendo que a moto dele é a ABS mandaram a versão CBS e além disso tudo ainda o painel ainda não passa de 90km a moto tá claramente acima de 90km por hora e o painel marca só até 92 se eu não me engano então assim a Honda ela já teve o seu seu espaço aqui de qualidade no Brasil e a gente já pode ver que são modelos inflacionados na sua grande maioria em vários lugares são modelos inflacionados com a com a baixa produção baixa qualidade né? então o Silvio falou que ó abraçadeira é tranquilo o problema é oxidar a bengala é isso aí mas não pode acontecer tão fácil exatamente imagina numa dessa oxida tudo ali e cara e se tem num lugar qual que é a chance de ter em outro? pode ter em vários lugares você entendeu? e é que nem ele falou tem lugar na moto que é inacessível não consegue acessar então a chance de ter em outros lugares também problemas parecidos é isso tá? então é que nem eu falo pra você se você for comprar uma moto hoje estude direitinho porque a a a garotada de hoje eles já crescem naquele sistema né? vou comprar uma CG vou comprar uma Honda sendo que temos possibilidade de comprar modos melhores né? e é isso cara o caso do Guilherme acredito eu que não seja um caso isolado deve ter mais casos aí com toda certeza deve ter mais casos porque isso acontece com uma acontece com outras também vocês podem ter certeza disso mas é fica aí o alerta pra você tá? não entre de cabeça você pesquise direitinho porque Honda também não é tudo isso que os outros falam aí também não tá? os outros falam ah Honda, Honda é pá e peça não você não tá achando peça com com facilidade tem muita coisa que acontece na velocidade da pausa você não consegue conquistar peças com uma maior facilidade igual você conseguia conquistar antes hoje em dia tá bem difícil tá? não tá fácil igual todo mundo falava não lá atrás beleza? então galera eu só posso um pano úmido e depois um pano seco pra limpar a moto com água e só pano de microfibra sulopan e limpa baú ah sulopan e limpa baú eu não sabia que ia chamar aqui nós só chamamos de sulopan limpa baú lá ele Honda já foi Honda hoje é só uma máquina é verdade então por isso que eu falo pra você não cai em qualquer chaveco não fica vendo vídeo de um rondeiro emocionado cortando giro cortando sabe um cidadão comum nunca vai fazer nunca entendeu? eu posso cravar que eu sou um cidadão comum que acorda todo dia cedo que rala pra ganhar teu salário nunca que ele vai comprar uma moto que ele ralou e às vezes tá até pagando e fica fazendo aquilo ali isso aí não existe tá? não cai nessa de ilusão de ficar cortando giro é eu não tô falando que não aconteça mas isso aí é casos esporádicos tá? nem todo mundo vai ficar fazendo uma coisa dessa tá bom? muitos anos cara é foda velho perdeu a qualidade e o preço continua lá em cima né isso que é complicado mas vocês viram aí o vídeo que a gente acabou de assistir que é a galerinha né é a galerinha que gosta onde é onde é pai que sai cortando giro por isso que mano imagina esses vendedor os vendedor na loja lá querendo bater meta ver esses carinha entrando eu falo é agora bate a meta bate a meta agora e vai lá e vende mesmo então a ver então então